Olha só que top esse tipo de iluminação! Sabia que fazer isso na sua casa é muito mais simples do que parece? Uma dica, as lâmpadas dicroicas são perfeitas para isso! Então, vem comigo! Vou ensinar o passo a passo de como fazer tanto a instalação, quanto a configuração dela. Existem vários tipos de lâmpadas e a dicroica é uma que tem o foco de luz bem direcionado. Ela possui um refletor especializado que concentra o feixe luminoso em uma direção específica, permitindo iluminar áreas com precisão. Essa característica faz dela uma escolha popular, trabalhar principalmente em situações que é necessária uma iluminação de destaque, como em obras de arte, objetos decorativos e em cenografias. Além disso, com ela é possível criar vários efeitos luminosos que ajudam a formar uma atmosfera única e envolvente. Pessoal, a versão LED também possui uma outra vantagem bem grande, o baixo consumo de energia. Se comparar com as lâmpadas tradicionais, como a incandescente e a fluorescente, a dicroica LED tem uma alta eficiência energética e isso resulta em uma economia significativa na conta de energia. Agora, imagine combinar essas características com outras tecnologias em uma única lâmpada, como a versatilidade do Wi-Fi e a beleza das cores RGB. E é aí que entra a lâmpada Spot Smartech da STEC. Ela te permite ajustar a cor da luz, conforme o seu gosto e necessidade. Assim você consegue criar diferentes cenas de iluminação com uma única lâmpada. Tudo isso com apenas alguns toques no seu celular. Galera, as lâmpadas dicroicas como essa precisam de um soquete diferente das tradicionais. Elas não são de rosca, que é o encaixe E27. As dicroicas possuem pinos e por isso precisam de outro tipo de soquete, o GU10. Embora este não seja o encaixe comum, se você quiser instalar uma dicroica como essa, não vai precisar trocar o soquete, tá? Isso mesmo, existem adaptadores pra isso e eles funcionam muito bem. Basta encaixar os pinos nos furos e girar levemente. Depois disso, ele já pode ser usado normalmente em um soquete de rosca. E aí, estão gostando do vídeo? Se sim, vai deixando aquele like e se inscrevendo para ver mais dicas como essas! Agora vou mostrar o quão fácil é fazer a instalação desta lâmpada dicroica da Steck. Para começar, temos que escolher o acabamento do spot de embutir, pois é com ele que vamos fazer um gabarito. Eu optei por usar esse aqui, um spot de embutir. Marcando com um lápis, indiquei o local que será cortado. Em seguida, fiz os furos nos cantos da marcação usando uma broca de 10mm. E com um mini arco de serra, realizei o corte no gesso. O próximo passo é emendar o outro conector no ponto de iluminação. Pra isso, usei o conector GU10 com terminais de torção. Depois, basta encaixar a lâmpada no spot, prender o soquete na lâmpada e finalizar fixando o spot no forro de gesso. Veja o resultado dos spots instalados nesse corredor. Ficou top, né? Para configurar a lâmpada, é de boa! Você só precisa acessar o aplicativo da Smartech. E ele pode ser baixado gratuitamente em qualquer loja de aplicativos. Então, bora lá! Na tela inicial, clique no botão vermelho que fica no canto superior direito. E selecione a opção adicionar dispositivo. Aqui tem várias opções de aparelhos que podem ser cadastrados. Inclusive, já ensinei como instalar alguns deles. Depois, clica neste card aqui pra aprender mais. Para adicionar a lâmpada, é só clicar no ícone dela. Agora é inserir as informações da rede Wi-Fi e ir pra próxima etapa. Neste momento, o aplicativo vai dar as instruções para você reiniciar a lâmpada. Observe se ela está piscando conforme foi indicado. Confirme e clique em próximo. Aguarde enquanto a lâmpada é adicionada. Quando terminar, é só clicar em feito e aproveitar as vantagens dela. Olha como é bem prático de usar e fácil pra deixar o ambiente top! Se gostou do resultado e também quer instalar essa lâmpada na sua casa, entre no link da loja que deixei aqui na descrição. Lá sempre tem promoções e dá pra comprar materiais com um preço muito bom. Vale a pena conferir! Se você curtiu o vídeo, vou aproveitar e deixar esse aqui, que ensina a fazer a automação completa de um ventilador. E este outro, que mostra o jeito mais simples de listar os materiais elétricos em uma construção. Para continuar aprendendo, acesse as redes sociais do Mundo na Elétrica pelo link eletri.ca. Obrigado pessoal e nos vemos no próximo vídeo!